Vocês mandaram o grupo lá para o pessoal? Aí, valeu, obrigado. Então, vamos lá, gente. Vou pegar aqui, questão 29, tá? O composto N-etiletanoamina é utilizado como catalisador nas reações de obtenção de plásticos atóxicos largamente empregados nas matérias hospitalares. Com base no N-etiletanoamina, tá? Vocês lembram, pessoal, que nomenclatura de aminas, a gente faz sempre isso. Vai colocando o nome dos radicais, né? Então, lembra, toda amina, ela parte do princípio de que ela antes era uma amônia, né? Então, o NH3 aqui. E aí, essa amônia, tá, pessoal? A gente pode ir substituindo os hidrogênios dela por radicais, né? Com carbonos, outras coisas, e a gente vai sempre colocando o nome desses radicais que a gente vai colocando, tá? Então, a nomenclatura é baseada em cima, principalmente, nisso, ok? Então, olha só. Ela apresenta apenas carbonos primários. Então, obviamente, pessoal, nesse tipo de questão. E aí, vai lembrar. Toda prova da Unívio vai ter uma questão bem parecida com essa aqui que a gente vai estar fazendo agora. Ou ele vai dar só o nome, e aí, nesse caso, vocês teriam que montar a molécula. Ou ele vai dar pra gente o seguinte. A imagem da molécula, tá? Só dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Nessa aqui da Unívio também que a gente tava fazendo. Só chegou a fazer uma questão, né? Na quinta... Aí, foi ontem. Aqui também, ó. Mesmo esquema, tá vendo? Se tem a molécula, e o tipo de perguntas que se é feito, pessoal, são basicamente quase as mesmas. Olha só que louco. Tá? Vocês vão ver bem esse padrão. Então, aqui, como vocês conseguem ver. Aqui ele deu a molécula, aqui ele não deu. Ok? Então, vamos fazer essa questão aqui de Goiânia. Então, N etil etano amina, tá? Ou seja, ele vai estar ligado tanto a um etil quanto a um etano. Ok? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó. N etil etano amina. Tá? Então, imagina como você vai ter. Você vai ter aqui, se não for qualquer coisa, eu desenho pra vocês, ó. Ele tem uma amina, ó. Não vai aparecer. Ó. Mas só pra vocês entenderem como é que é a ideia da nomenclatura. Tá vendo? Se o nitrogênio... Aqui, todos eles, ele é nitrogênio. O nitrogênio, ele tá fazendo aqui uma amina primária, né? Então, amina primária é quando a gente só substitui um radical. A amina secundária é quando a gente substitui dois radicais. Então, olha só. Olha esse exemplo aqui, ó. Tá vendo que esse nitrogênio, ele substituiu um hidrogênio dele por metil e outro hidrogênio dele por um benzil. Tá vendo? Um benzena. Por isso que o nome dele é N, de nitrogênio, né? Que quer indicar que é uma amina. Tá? Metil, benzeno, amina. Tá? Aqui, no caso, como é só um radical, ó. É um benzeno, amina. Aqui, ó. Se ele vai fazer N-etil, etano, amina, quer dizer que ele é um nitrogênio. Que vai estar ligado aqui a um lado. Com etil e outro também, ó. Outro etilzinho aqui. Ok? E o nitrogênio é que nem tem um hidrogêniozinho aqui embaixo. Então, a partir disso aqui, ele pergunta o seguinte, ó. Ela apresenta apenas carbonos primários. Pessoal, o que é o carbono primário? Olha, carbono primário é aquele que só liga a outro um carbono. Carbono secundário é aquele que é ligado a outros dois carbonos. E carbono terciário é o carbono que é ligado a três carbonos. Aqui, no caso, ele fala que só apresenta carbonos primários. E, de fato, pessoal, é verdade. Olha só. Esse carbono aqui, ó. Só tá ligado a um outro carbono. Esse aqui também, ó. Tá ligado a um nitrogênio e um carbono. Esse também aqui é primário, porque só tá ligado a um carbono. E esse também só tá ligado a um carbono. Olha que legal. Então, todos são primários? São sim, porque cada carbono só tá ligado a só um outro carbono. E o resto é tudo nitrogênio ou hidrogênio. Tá? Então, primeiro que tá verdadeiro. Na B, ó. Em meio aquoso, apresenta pH alcalino. Pessoal, vale lembrar disso aí. Eu já falei até, inclusive, em outras aulas, tá? Amina é base, tá? Amônia é base, uréia é base, tá? Então, isso aí é tudo base. Esses compostos nitrogenados são mais básicos. Agora, compostos que são oxigenados, eles são mais ácidos. Um exemplo, ácido carboxílico, álcool, cetona, são mais ácidos, tá? Agora, amina é mais básica. Inclusive, olha que interessante. Vocês sabem que a absorção do nitrogênio gasoso, que a gente chama de nitração, ela só acontece com as bactérias das raízes das plantas leguminosas. Já ouviram falar essa história, né? Eu mesmo já falei isso pra vocês várias vezes, né? Ah, tem, tem. Gabi, a dica é assim, ó. Se for amina, é bem simples, ó. Entendeu? Amina é só você, ó. Pega qualquer uma aqui, ó, pra você ver, ó. Porque já é amida, né? Deixa eu pegar aqui, ó, pra te mostrar. Exemplos. Só pra você ficar vendo. Aqui, ó. Ó, tá vendo que essa aqui substituiu os três, ó? Aí tá vendo que os três é etil, né? Tem o etil, etil e etil. É um trietilamina. Aqui, ó, ele tem um metil e um etil. Etil de metilamina. Tá vendo? É só você falar qual que são os radicais, ó. É bem simples. Da amina. Tá? E a amida é a mesma coisa. Bota fé. Olha lá, ó. Amida. Isso dos nitrogenados, né? Amida é o mesmo dos 500, ó. Ó. N-metil, butano, amida. Tá? Aí, no caso, o amida vem amida, né? O amina vem amina no final. O amida vem amida no final. A diferença é só essa, mas o resto é a mesma coisa. N, aí falo os radicais, ó. Tá vendo aqui, ó? Botil tem quatro aqui e aqui só tem um. Metil, butil. Etil, ó. É, né? Ó. Etil, metil e propil. Aí, propanamina. Tá? Não confundi. Mas é bem tranquilinho. Vou fazer uma revisão também com vocês de nomenclatura de orgânica, tá? Pra vocês não irem bem afiados pra um nível disso aí. Tá? Ele vai fazer uma só de orgânica, ficar fazendo umas questõezinhas aqui. Então, assim, ó. Em meio a coisa, ele apresenta pH palino? Claro. Certo? Amina é base. Amina é base. A forma molecular é C4H12N. Pô, vamos ver. C4, sim, né? C4, sim, né? Um, dois, três, quatro carbonos. Então, C4. Eu tenho aqui, ó. H3 mais H2, 5. H3 mais H2 mais 5 aqui. Mais um aqui, 11. Tá? Então, H11N1 por uma molécula, hein? Aqui é 11, né? Doze. Tá falso. A reação de substituição do ácido etanoico, né? O produto será a amida terciária. Pô, vamos ver. Se eu pegar uma amina e reagir com o ácido, né? Aqui já tem, ó. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui embaixo. Qual o ácido que ele deu pra gente? Ácido etanoico. Então, o ácido etanoico, pessoal, ele é um ácido que tem quantos carbonos? Dois, né? Então, olha só. Ó. Ácido etanoico vai ser assim, ó. CH3C dupla OOH, certo? Ou a gente pode também estimar esse aqui de ácido acético, tá? Ou etanoico. Ele vai reagir com o Brodlow, CH3, CH2, N. Aí, CH2, CH3, né? Ok. Aqui, hidrogênio. O que vai acontecer, pessoal? Quando a gente reage a amina com ácido carboxílico, a gente faz uma reação pra formar amida. Olha só. Só que interessante. Tá vendo? Ácido carboxílico mais amina forma amida mais um álcool. Tá? Justamente, pessoal, que a gente vai substituir o OH do ácido aqui por um grupamento amina. Olha só que louco. Tá vendo? Ácido fórmico mais forma amina. Tá vendo? Vai formar o ácido acético. Vai transformar o ácido acético ou... Enfim. Em acetato de amina. Tá vendo? Só tira o álcool e coloca amina. Tá vendo? Aqui era com dois carbonos. Aqui, inclusive, é igual a vez em um outro, né? Então a gente só vem e coloca no meio. Tá? Então olha só como é que vai ficar aqui, ó. Peraí. Eu vou tirar esse OH daqui. E vou colocar essa estrutura. Tá? Ó. Vamos radicar tudo, né? Aqui. E aí, assim, ó. Aqui no caso, ó. O que que vocês têm que prestar atenção? Aí aqui quebra, vai formar o álcool também, né? Vou pegar aqui. Então, assim, né? Foi uma amida. Ele perguntou pra gente aqui, ó. Se será uma amida terciária. Não tem como ser a amida terciária. Porque é o seguinte, ó. Uma amida terciária, ela teria os três radicais aqui nesse nitrogênio. Certo? Só que neste caso aqui, a gente sabe que essa amida que a gente tem aqui, ela é secundária. Então não teria como uma amida secundária formar uma amida terciária. Tá errado aí. Tá? A gente vai formar uma amida o quê? Secundária também. Ok? Não sei se não. Tá bom? Vamos lá. Alguma dúvida, pessoal? Na 29? Gabi, Karine, galerinha, tranquilo, né? Beleza. Vamos pra 30. Eita! Essas questões de balanceamento aí são as que vocês mais gostam de fazer, né? Fala aí pra mim. Vamos lá. Quem é que tinha mandado? Ana, você tá aí? Foi a Ana que mandou, não foi, Ana? Eita, se a Ana não estiver assistindo essa aula aí... Sim. Eu já ia puxar a torenha, hein? Ó, vamos lá. Ó, realmente, esse balanceamento dessa aqui ficou muito chato, tá? Mas vamos lá, ó. Primeiramente, né, como eu falei pra vocês, tem a chance das duas estarem fazendo oxirredução, ou a chance de uma só estar fazendo oxirredução, tá? Então, assim, ó. Nessa primeira reação, a reação A, vamos primeiramente colocar os nox aqui. Sempre é bom colocar o nox, né? Não custa nada. Então, ó, o ouro tá aqui em forma de substância simples, nox é zero. Tá? O sódio, pessoal, metal alcalino, nox é sempre o quê? Mais um. E aí, ó, vou ensinar a manhãzinha pra vocês aqui agora, tá? O CN, pessoal, aqui, ó, que é o cianeto, vocês podem considerar que eles dois juntos têm um nox menos um. Ou se você quiser colocar menos um meio pra cada um aqui, mas chama CN de menos um que vai facilitar a sua vida. Tá? Então, ó, chama CN de menos um. Eu sei que CN são dois elementos, tá, pessoal? Só tô fazendo isso porque aqui, ó, tem dois CNs também juntos, ó. E aqui ele tá isolado, só CN, tá vendo? E faz diferença. Tá? Então, aqui é menos um. A água é normal, né, pessoal? Menos dois aqui e mais um que os hidrogênios, né? Então, aqui não tem nada de diferente, não. Vou colocar aqui só o disolo mesmo. Oxigênio tá sozinho, forma de substância simples, ele é zero. Tá? Sódio, pessoal, ele é mais um, sempre, tá? Metal alcalino. E aí, aqui no caso, como é que vai ficar essa parada aqui, ó? O CN, como eu falei pra vocês, ele é menos um. Se eu tenho dois CNs aqui, ó, vai dar menos dois. Tá? E aqui, no caso, o ouro vai ter que ficar quanto, pessoal? Mais um. Ok? O sódio, também, sempre mais um. O oxigênio, menos dois. O hidrogênio, mais um também. Tá? Conclusão disso aí, pessoal. O que vai acontecer, ó? O oxigênio aqui, ó, ele era zero. E agora vai ficar menos dois. Ou seja, ele vai ganhar dois elétrons. Tá? Então, o oxigênio aqui, ele tá recebendo, ó, dois elétrons, tá? Colocar aqui, recebe. E se ele recebe, né, pessoal, ele tá fazendo o quê? Uma redução. Ok? Então, o oxigênio aqui fazendo a redução. E, por sua vez, a gente tem também aqui, ó, o ouro, né? Que ele era zero e ficou mais um. Ou seja, ele deu elétron, tá? Ele deu um elétron. Tá? Então, o ouro ele sai do zero aqui e vai para mais um. Ele dá um elétron. Ou seja, pessoal, ele está oxidando, certo? Então, um tá oxidando e o outro está reduzindo. E aí, pessoal, é o seguinte, vocês sabem. A gente vai pegar esse 1 do oxigênio e colocar lá no oxigênio. E pegar esse 2 do ouro e colocar... Ou, 2 do oxigênio e colocar lá no ouro, tá? Então, olha só, coloquei o 2 lá no ouro. Tanto faz, né, que só tem o ouro, que só tem o ouro. E aí, a gente começa com essa brincadeira. Tá? Então, o ouro, ele começa com 2. Tem que ter 2. Então, coloquei um 2 aqui. Do outro lado, o ouro aqui também vai ter que ter 2. Ok? E aí, lembra que o resto vocês fazem por tentativa e erro, né? Regra do macho, né? Como é que é a regra do macho? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, metais, pessoal. O ouro, já foi? Sódio, ó. Eu tenho um sódio aqui. Do outro lado, eu tenho 2 aqui. Mais um aqui. Tá? Interessante. Então, no caso aqui, ó. O que é que eu posso fazer? Aqui, pessoal, eu vou tentar fazer... Agora, como eu falei para vocês, é tentativa e erro. Tá? Então, por tentativa e erro, o que é que eu posso tentar fazer? Vamos dizer, ó. Como eu estou dando 3 sódios de um lado e um só do outro, está estranho. Vamos tentar deixar isso par, tá? Então, para tentar deixar isso par, eu vou colocar um 2 aqui, para ficar 4 sódios desse lado. E aqui eu vou colocar o número 4. Tá? E aí, vai ter 4 sódios aqui, 2 aqui, 2 aqui, também 4. E aí, olha que interessante. O CN, vamos considerar ele junto, tá? Tem 4 aqui e aqui também, ó. 2 e aqui também, vezes 2, vai dar 4 também. Então, aqui também está legal. Né? Agora, por fim, né? Carbono não tem hidrogênio, tá? Hidrogênio desse lado eu só tenho 2. Do outro lado ali também eu tenho 2, ó. Está vendo? 2, ó, a gás. Então, ok, também hidrogênio. Tá? E o oxigênio, por fim, tá? Oxigênio eu tenho aqui, ó. 1 oxigênio aqui, mais 2 aqui. Deixo do outro lado aqui eu só tenho 2. Então, tem 3 aqui e 2 aqui. O que eu posso fazer? Vou colocar 1,5 aqui agora. Tá? 1,5. Beleza? E aí aqui fica 1. Tá? Esse era o balanceamento. Agora, o que eu posso fazer para não ficar esse 1,5 aqui, pessoal? Quem tem um palpite, o que eu posso fazer? Multiplica todo mundo por 2. Certo? Então, vamos multiplicar todo mundo por 2, ó. Aqui era 2, ficou 4. Aqui era 4, então, ficou quanto? 8. Aqui era 1, ficou 2. Aqui era 1,5, ficou 1. Aqui era 2, ficou 4. Aqui era 2, também ficou 4. Ok? Na B, pessoal, aproveitar que a gente já está aqui, já vamos balancear logo também. Tá? Fazendo também a mesma brincadeirinha dos nox aqui. Ó, SO4, pessoal, fica a dica aí, tá? SO4 é sempre menos 2, tá? Então, SO4 menos 2. O cobre aqui também, mais 2. Tá? Potássio, pessoal, metal alcalino, sempre mais 1. CN aqui no papel dele. Que a gente nem precisa fazer o balanceamento, quer ver? Enfim, aqui você faz o tentativo e erro, né? Essa de baixo dá pra fazer o tentativo aí, inclusive, pessoal. Olha só. Fica até mais fácil. Ó. Isso assim, ó. Metal, né? Eu tenho 1 potássio aqui. Do outro lado eu tenho 3 mais 2. Certo? Então, o que é que eu posso fazer? De um lá tem 5, do outro lá tem 1. Eu só venho aqui e multiplico por 5. Né? Outra coisa também que ele coloca pra gente aqui, ó. É o CN, né? Os ametais, né? Então, por exemplo, CN, né? O SO4. O SO4 mesmo, ó. Tem um SO4 aqui e aqui também tem um SO4. Então, tá balanceado. Tá? Pensar, pessoal, às vezes, CN junto, SO4 junto, às vezes facilita vocês na hora de ficar fazendo balanceamento, tá? OH menos, lembra dessas coisas aí. Então, aqui, ó. Tem um SO4, um SO4. Tá legal. Potássio também agora equilibrou. Ok? Agora só o CN, ó. O CN eu tenho aqui, ó. 5 deste lado. Desse outro lado aqui eu tenho 4 mais 2 aqui, ó. Então, o que é que eu posso fazer pra ficar 5 também? Posso simplesmente vir aqui e multiplicar por 1.5. Tá? Agora, como vocês conseguem ver, tá tudo balanceadinho. Só que pra deixar mais bonito, o que eu posso fazer é multiplicar todo 1 por 2. Então, multiplicando todo 1 por 2. Aqui era 1, ficou 2. Aqui era 5, ficou 10. Tá? Aqui ficou 2. Aqui também era 1, ficou 2. E aqui, ó. E o e-mail ficou 1. Certo? Vamos lá agora responder os itens, ó. Na reação A, a soma dos coeficientes de balanceamento dos reagentes é um número ímpar. Vamos ver. Ó, 4 mais 8 dá 12. Mais 2 dá 14. Mais 1 dá 15. Mais 4 dá 19. Mais 4 dá 23. Né? No caso 23 é um número ímpar? É um número ímpar. Tá? Então, aqui está o verdadeiro. Na B. A reação A é classificada como ácido básico? Pessoal, pelo amor de Deus, a reação A é o quê? Já viram que ele sempre faz essa pergunta, né? Pode anotar aí. Em algum dos quatro campos, com certeza vai ter essa pergunta. Se a reação A ou B é uma reação de óxorredução, ou ele vai perguntar se é uma outra reação para você classificar ali. Mas, vira e mexe o quê, pessoal? Isso aqui é óxorredução, ou é. A maioria deles é assim, tá? Então, aqui, ó. Reação A é óxorredução. Não é ácido básico. Tá? Falsão. Falsão. Na C, perdão. Na reação B, a soma dos coeficientes de balanceamento é um número ímpar menor do que 15. Pô, vamos ver, ó. 2 mais 10, 12. Mais 2, 14. Mais 2, 16. Mais 1, 17. Então, ele pergunta se é menor do que 15. Não é porque deu 17, né? 17 é maior. Do que 15. Então, no caso aqui, aqui isso também está. Falso. A reação B é classificada como óxorredução. Bom, reação B, pessoal, como a gente estava até falando aqui agora, tá? Ela tem sim um óxido mudando, tá? Ela também é uma reação de óxorredução. Eu sempre dou essa dica pra vocês, tá? Geralmente, 99% das vezes, a reação B sempre é óxorredução. E a A pode ou não ser, tá? Mas a B geralmente sempre é. Mas, enfim, aqui neste caso, ó, só vocês observarem. Aqui, por exemplo, ó. O potássio. O SO4 é sempre menos 2. Então, neste caso aqui, ele estaria sendo menos 1, ó. Potássio aqui. E aqui seria mais 1 pra menos 1. Então, o potássio, ele estaria já ali participando da óxorredução. É só você ver, pra você descobrir se está tendo ou não óxorredução, é só você ver se o NOX muda de qualquer um dos elementos aí, se ele muda do reagente pro produto. Tá certo? Pessoal, sobre a 30 aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Professor. Diga. Pode me explicar novamente a A, B, a reação? A reação da B? Isso. Como eu balancei, você fala? É, o balanço. Tudo o balançamento, por favor. Tá, vamos lá. Vou até voltar do início. Na B aqui, na B aqui, ó. Eu tô com pouco espaço pra fazer aqui. Inclusive, ó. Vocês, pessoal, vocês mesmos têm que ser os próprios peritos disso. Tá? Vocês se conhecem. Vocês sabem o limite de vocês. Então, assim. Se você acha que é mais tranquilo fazer próxorredução, faz próxorredução. Se você acha que é mais tranquilo fazer por tentativa de erro, a maioria delas você vai conseguir fazer só por tentativa de erro. Poucas questões que você realmente vai ser obrigado a fazer. Tipo, não. Realmente, vou ter que fazer aqui. Só se resolve pro balanceamento, pro oxorredução. Várias questões da Uníbe são assim. Então, é bom. Pra Uníbe é bom você estar sabendo fazer o oxorredução, claro. Tá? Mas se sinta confortável. Se você ver que tá complicando demais e você tá vendo o que consegue fazer por tentativa de erro, faz. Se você ver que deu pra balancear com tudo. Ok? Então, essa aqui, ó. Foi assim, ó. Como eu tô sem espaço aqui, eu queria mostrar pra vocês que é possível fazer isso, ó. Tá? Essas manhãzinhas de ficar colocando um meio é excelente. Porque se você for lembrar que um meio, quando for anular aqui, vai dar um só. Facilita a sua vida e no final das condições você multiplicar por dois, ó. Então, por exemplo, ó. Voltando. Tentativa e erro você faz pela regra do macho. Você começa pelos metais. Depois você vai pra usar metais. Depois você faz carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, só. Metais, pessoal. A gente tem aqui o potássio, ó. Tem um potássio desse lado. Tá vendo? Nos reagentes. E eu tenho três potássios aqui e mais dois aqui, ó. Ou seja, eu tenho cinco de um lado e um do outro. Sendo bem simples, pessoal. Se eu tiver cinco de um lado e um do outro, eu só vou vir aqui pra colocar um cinco, né não? Ah, é. Cinco, pá. Ok. Outros metais, ó. Tem um cobre aqui, um cobre aqui. Ok. Tá? Lembrar, pessoal, que esse quatro aqui, ele multiplica só o CN, tá? O cobre aqui, ele tá sozinho. Né? Ele também, esse três aqui é só do potássio. Tá? Então, um cobre, um cobre, ok. Outra coisa, ó. Há metais, né? Há metais, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu sei que tem oxigênio, mas olha só. Chama de SO4. SO4 por causa do enxofre. Tá? Então, tem um enxofre aqui e um enxofre aqui. Ok. Nitrogênio, ó. Eu tenho cinco nitrogênios aqui. Aqui eu tenho quatro, tá vendo? Quatro vezes N. E aqui eu tenho dois. Ou seja, eu tenho seis nitrogênios desse lado e cinco nitrogênios desse outro. O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó. Como aqui tem dois mais quatro, fica seis e aqui só tem cinco. Eu posso só vir aqui e fazer isso, ó. Geralmente, pessoal, a gente faz isso com moléculas isoladas. Você viu o que a gente fez aqui em cima com oxigênio? Aqui você vai falar um e meio, ó. Por quê? Se você multiplicar dois por um mês, você vai ter um. E aí, no caso, vai ficar aqui, ó. Um nitrogênio. Mais quatro aqui, cinco. E aqui também só tem cinco, ó. Beleza? Aí, no décimo, você balanceou já. Olha só. Cinco carbonos desse lado. Cinco carbonos também desse. Então, tá tudo balanceadinho. Só que fica esse um e meio aqui, fica feio. E também a conta vai dar errado se você deixar infração. Então, você vai ter que vir e multiplicar todo mundo por dois, ó. Entendeu? Porque o resto tá tudo balanceado. Aqui é um. Aqui é um. Entendeu? Agora, vou multiplicar todo mundo por dois. Multiplicando todo mundo por dois, ó. Aqui, onde era um, ó. Ficou dois. Onde era cinco, ficou dez. Onde era um aqui também ficou dois. Aqui era um também, ficou dois. E aqui era um e meio, ficou um. Tá bom? Deu pra entender? Sim, entendi, sim. Porque eu tinha confundido na hora de fazer. Não, tranquilo. Por conta dos parênteses. Sim, sim, imagina. Não, beleza. Obrigada. Tomar cuidado com esses cochetes aqui, tá? Esse é o cocheite. Isso, ó. Esse quatro aqui é só do CN, ó. Aham. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Só do que tá, no caso, no parênteses. Isso. Se ele tiver no finalzinho aqui do parênteses, é sempre quem tá dentro do parênteses. Se eu tivesse, por exemplo, bem assim, ó. Um dois, bem aqui, ó. Dois aqui embaixo, ó. No cocheite, aí, no caso, seria todo mundo mesmo. Assim, aí seria todo o conjunto. E aí, no caso, ficaria assim, imagina, ó. Se tivesse um dois aqui, ó. Aí, no caso, aqui seria oito, né? Pro CN e pro COB seria dois. Ah, entendi. Entendeu? Tem que estar um... É sempre por fora aqui do parênteses do cocheite ou multiplicando todo mundo aqui do lado. Isso. Certo? Obrigada. Deixa eu fechar sem querer aqui, ó. Pronto. Oi. É, só uma pergunta. Eu tinha esquecido. Pode falar. Quando tem, normalmente, quando tem cocheite, assim, e uma... um átomo no... uma molécula, assim, em parênteses, normalmente é um íon, não é? Isso. É que você consegue descruzar isso aqui, ó. Entendeu? Você joga esse quatro... Aí, quando for, assim, em parênteses, cocheite, eu posso colocar já menos um indireto, né? Pode, exatamente. É isso que eu faço. É porque facilita. Tá bom, então. É porque tem alguns que já... Vocês já perceberam que tem alguns que são meio fixos, ó? Por exemplo, cianeto, CN, é sempre junto, sempre. É porque é o C triple N, ó. Uhum. Entendi. O SO4 também é sempre SO4 ou SO3, né? Ou PO4, PO3. Então, quando você já decora esses assim, já fica mais fácil. Então, tá. Obrigada, professor. Não, não. Deixa eu deixar aqui. Letra D da 29, por favor. Claro. D da 29, ó. Na reação de substituição do ácido etanóico, o produto será uma amida terciária. Ó, deixa eu te mostrar. Amida terciária é isso aqui, ó. Ó. A amida, ela pode ser primária. Deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Na primária, ó, o nitrogênio tá ligado só aqui com a amida e ele tá substituído aqui dois hidrogênios, tá vendo? Amida primária. Amida secundária, ele vai tá aqui com um radical e um hidrogênio só substituído. Amida terciária, ele vai substituir tudo por radical. Pra gente fazer uma molécula dessa, ó, a gente precisaria de uma amina terciária também. No caso, essa amida é secundária, ó. Tanto que na hora que eles vão fazer o ácido, ó, que eu tinha to desenhado embaixo, ó, fica um hidrogênio aqui, tá vendo? E o resto vira álcool, ó. Tá? E aí, como fica esse hidrogênio aqui, ó, ela é uma amida, só tem um radical aqui, ó, e o outro radical aqui já é o grupo da amida. Então, ele é uma amida secundária. Porque ela foi formada por uma amina que também é secundária. Entendeu? Show. 31. O efeito Tyndall é caracterizado pelo espalhamento ou dispersão da luz causado pelas partículas de um sistema coloidal. Nas alternativas a seguir, marque V para verdadeiro, né, para os exemplos dos sistemas coloidais e F para falso, para os demais tipos de misturas. Então, pessoal, só pra gente lembrar o que que é um coloide, tá? Coloide, pessoal, é quando a gente tem ali, ó, uma mistura, que na verdade não é uma mistura, né? A gente vai ter ali uma dispersão de moléculas que não conseguiram se solubilizar ali dentro do sistema. Tá? Então, o coloide, pessoal, é quando a gente tem um sólido insolúvel ali no líquido. Entendeu? Então, a gente tem uma coisa insolúvel na outra, só que essa coisa insolúvel, tá, elas são muito pequenas e elas acabam fazendo uma dispersão. Tá? Então, eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? A gente tem ali, ó, vou mostrar pra vocês verem. Tem um desodorante? O desodorante é um bom exemplo. Quando você aperta o desodorante, o ar e o desodorante, vocês conseguem ver o desodorante, não consegue? Quando você aperta assim, aquele branco, você consegue ver, mas os dois são gases, um tá dentro do outro, só que as moléculas de desodorante, elas não conseguem ser solubíveis no ar. Então, acaba fazendo o sistema coloidal. Outro exemplo. Não tem aquele fim de tarde, quando entra aquela fresta do sol, assim, na nossa casa, e fica aquele... Várias poeirinhas, assim, subindo, descendo, subindo, descendo. Tem aquelas poeirinhas? Aquelas poeirinhas, pessoal, elas são insolúveis no ar. A gente não consegue ver elas ao olho nu, mas eu sei que elas estão aqui neste exato momento. E aí, quando passa aquele feixe, eles iluminam elas e a gente consegue enxergar. O nome disso, pessoal, é o quê? Efeito Tyndall. Tá? Então, o efeito Tyndall é quando a luz contorna esse colóide e a gente consegue observar ele. Tá? E aí, a gente consegue ter esse efeito, por exemplo, pessoal, se eu pegar um becker, encher de pó de giz ali com água e passar essa lanterna nele, vocês vão conseguir ver as moléculas de giz aqui. Tá? Ou se eu pegar, simplesmente bater o pó de giz aqui no ar e jogar o laser nele, você também vai ter o efeito Tyndall. Tá? E aí, lembrar que dentro do efeito Tyndall, pessoal, que seria você conseguir observar essas moléculas coloidais, tá? Numa solução normal você não consegue, numa solução de colóide você consegue. E aí, essas bolinhas, já viram que essas bolinhas elas ficam, tipo, se movimentando bem rapidinho, assim, em movimentos desordenados? Já viram? Fica tipo umas bolinhas movimentando desordenado. Aquilo é o movimento bromiânico, tá? No caso, é o movimento desordenado. E aí, efeito Tyndall é quando a gente vai ter um contorno desses colóides. Eu vou mostrar pra vocês. Tá? E aí, isso acontece, por exemplo, né? Aqueles pôr de sol bem bonitos, né? Que a gente tirou umas fotos, acha que tá lindo. Aquilo, na verdade, pessoal, são os raios solares contornando o colóide da poluição. Então, quanto mais laranja tiver o céu, mais poluição tem ele. E aí, no caso, o raios sol está contornando ele. Tá? E aí, pessoal, em quais momentos a gente tem na nossa vida ali que esses colóides aparecem? Então, por exemplo, agora, neste momento que a gente tá vivendo, né? Mais do que nunca a gente tá lavando as mãos, né? Então, assim, pensando na lavagem das mãos, a gente tem ali sabonetes, são colóides. Tá, pessoal? Shampoo, pasta de dente, tudo colóide. Tá? Pensando ali também no leite, ele é um colóide. Manteiga é colóide, creme que a gente passa na pele é colóide, tá? Geléia, gelatina. Quando a gente tá saindo na rua de madrugada, tem aquela neblina também é colóide, tá? Poluição também, a fumaça no ar também é colóide, conto pra vocês agora, tá? Maionese é colóide. Por quê, pessoal? Você pensa, maionese é feita de óleo e ovo, né? Então, tem a parte do ovo que não dilui no óleo. E aí, a gente faz uma molécula em suspensão. Aí, também forma ali. O mousse também, mousse a gente não junta leite condensado, creme de leite que é apolar junto com o suco lá, do negócio que é apolar. Então, a gente tem todas essas misturas. O sangue também é um tipo de colóide, tá? Não esquecer disso aí. Então, colóide, eles podem ser contornados ali pelo raio de luz, tá? E aí, consequentemente, a gente tem o quê? Um efeito tindo. Desse efeito tindo, a gente consegue observar moléculas se movimentando, que a gente chama de movimento non-nion. Tá? E aí, vamos lá, pessoal. Então, qual que é a palavra-chave aqui? Pra gente ter, então, esse efeito tindo, tem que ter uma coisa insolúvel em outra. Certo? Então, assim, ó. Ele fala assim, ó. No item A. Reação entre sulfato de alumínio a 0,01 mol por litro com hidróxido de sódio a 0,01 mol por litro nas mesmas quantidades. Pessoal, se a gente tiver, então, uma reação entre sulfato de alumínio, que é um sal. Esse sal de sulfato de alumínio, ele veio de onde? Né? Sulfato vem do ácido sulfúrico. O alumínio, ele vem do hidróxido de alumínio. Tá? Isso aqui, pessoal, ele é um sal ácido. Tá? E aí, eu quero que vocês lembrem disso aqui. O alumínio, o sulfato de alumínio, pessoal, ele é usado pra limpeza de piscina. Não sei se vocês sabem disso. Tá? Então, o alumínio, o sulfato de alumínio é utilizado na limpeza de piscina. E aí, ele é um ótimo agregante molecular. Um agregante celular. Um agregante molecular, ele agrega sujeira. Tá? Então, o alumínio, ele é positivo. Geralmente, a sujeira, ela é negativa, pessoal. Porque a partícula de poeira, ela é tão pequena a ponto de parecer com que ela, como se ela fosse um átomo, tá? Então, é como se ela tivesse uma parte negativa por fora de elétrons. Então, a sujeira, ela é pequena, é negativa. O alumínio é positivo. Quando você coloca o sulfato de alumínio na água, o alumínio se desprende e ele vai começar a agregar sujeira. E aí, pessoal, quando a gente começa a agregar sujeira, a gente forma um flópole, tá? E justamente é assim, um colóide. O alumínio, lembrar que o alumínio, ele é insolúdo em água. Então, se ele entrar no estado ali precipitado nele, ele não dilui, forma um colóide sim. O hidróxido de sódio é justamente uma das coisas que ele vai acabar agregando nele, né? O sódio é positivo, mas o hidróxido é negativo. Então, a gente pode sim ter uma precipitação disso. Então, vai ter sim uma formação de colóide aqui, tá? Verdadeiro. Na B. Sangue, pessoal, sim, tá? Sangue e colóide. Inclusive, até meus alunos do Fundamental sabem disso. Estava ensinando isso pra ele esses dias, né? Sangue e colóide, tá, pessoal? Por quê? O sangue, ele tem o plasma e tem os componentes celulares, né? Tanto que quando a gente faz a centrifugação do sangue, a gente consegue observar isso melhor. Tá? Então, com certeza, o sangue é sim um colóide, tá? Verdadeiro. A malva, né? De chumbo nas obstruções dentárias. Neste caso, pessoal, não. O amálvama, né? Seria tipo aquele remédio que a gente coloca esses dentes, né? E, nesse caso, ele vai ficar homogêneo, né? Ele realmente vai se diluir ali e conseguir entrar na mesma constituição do dente. Neste caso aqui... Já viram já que o pessoal faz chumbo assim? Antigamente, eu falava muito isso, né? Dente assim de negócio. Tá? Mas aqui, no caso, não é colóide. Ok? Não é colóide. Vamos até... Mistura entre álcool e gasolina. Álcool e gasolina também, vocês sabem que não é colóide porque eles diluem, pessoal, um no outro, né? A parte apolar da gasolina se dilui com a parte apolar do álcool, né? E aí, até a gente consegue fazer um sequestro desse álcool jogando água, né? Se eu colocar água ali, a água vai interagir mais do que a gasolina com o álcool. Ok? Então, a 31 aqui, letra D, está falsa. De boa, pessoal, essa 31 aqui? Alguma dúvida? Enfim, vamos fazer aqui a saideira, tá? 32. A constante de ionização, Caí, pode ser definida a partir da constante de equilíbrio em termos de concentração molar nas espécies envolvidas. Para um ácido Caí, passa a se chamar de constante ácida, Ca. A tabela seguinte tem-se alguns exemplos de ácidos com seus respectivos constantes e baseando-se nas informações, assinando-me para a verdadeira e para a falsa. Então, ele deu aqui para a gente, pessoal, o seguinte. O A, a tabela da constante de ionização. Pessoal, vai lembrar o seguinte, tá? O ácido, ou a base, ou o sal, quanto mais ele ioniza, mais forte ele é. Então, assim, base que libera muito íon, ela é muito forte. Ácido que libera muito íon é muito forte. Então, a ionização, tá? Ela está totalmente influente ali na questão da força desse ácido, dessa base. Certo? Então, assim, ó. Essa constante, por sua vez, pessoal, ela tem que ser alta. Tá? Então, quanto maior for o valor dessa Ca, maior a ionização e mais forte ele é. Tá? E aí, olha que ele pergunta logo no primeiro item aqui para a gente, ó. O ácido de maior força é o ácido cianílico? Então, vamos prestar atenção, pessoal, o que é que está negativo, ó. Então, na verdade, o ácido cianílico é o mais fraco, né? Porque ele tem o menor valor aqui. Quem tem o maior valor? É o clorídrico, tá vendo? 10 elevado a 7 positivo. Então, o primeiro aqui seria o clorídrico, o mais forte. O segundo mais forte aqui seria o 10 a menos 4, clorídrico. Depois, ó, você faria aqui, ó, o benzoico 3 e o cianílico 4, tá? E aí, pessoal, até se vocês lembrassem um pouco da inorgânica, vocês lembram que quem são os hidrácidos fortes? HCl, HBr e HI, né? Quem são os moderados? HF e os outros, né? Tanto faz. Então, aqui, ó, como esses três aqui são hídricos, né? Florídrico, cianílico e clorídrico, então vale lembrar disso. O benzoico, no caso, ele era óico, né? Era mais carboxílico, era ácido carboxílico, né? Mas olha só. Três aqui hidrácidos. Vocês sabem que o clorídrico é mais forte, tá? Florídrico, ele é moderado, então ele seria o segundo. E cianílico, ele é útero, né? Ele é fraco, tá? Beleza? Então, forte só são três, moderado só tem um. Então, aqui você já tinha mais ou menos essa noção. Então, você sabia que o mais forte não tinha como ser cianílico, sendo que eu tinha clorídrico e florídrico aqui, tá? Ou você podia observar pela tabela também. O ácido que apresenta o maior grau de ionização é o ácido clorídrico. Agora sim, como ele é o mais forte, consequentemente também é o que tem o maior grau de ionização. Tá? Então, verdadeiro. Todos os ácidos são monopróticos. Pessoal, o que é um ácido monoprótico? Aquele que libera só um H+. Neste caso, pessoal, sim. Até desenhei pra vocês aqui a maioria deles. Ácido clorídrico é esse. Só tem o hidrogênio. Ácido cianílico, vou mostrar pra vocês já já. Aqui também o clorídrico ele já deu. O cianílico é isso. Lembra que eu falei pra vocês que cianílico é CN? Tá? Então, ácido cianílico também monoprótico. E o ácido benzoico é isso aqui. Ele tem um benzeno. Dupla OH. Então, aqui também é monoprótico. Queria lembrar que o ácido orgânico de sólido e bericidrogênio que tem aqui o ligador ao oxigênio, né? Então, todos são monopróticos? São. A ordem crescente de acidez dos ácidos é... Se ele quer acrescente, né? Não tem como ser clorídrico, florídrico e benzoico, né? No caso, acrescente que seria o quê? Cianílico, benzoico, florídrico e clorídrico. Tá? Então, o que é isso que tá errado? De boa, pessoal? Deixa eu ver aqui. Então, algo colóide remete a se ele vai dissolver ou ficar homogêneo. É porque, assim, ó. Na verdade, todo colóide vai ficar meio que homogêneo, se ele estiver misturado, tá? E aí, esse homogêneo a gente nem chamou de homogêneo. A gente fala que tá em suspensão, tá? No colóide, ele é basicamente o seguinte. A olho nu, aparentemente, ele está solúvel. Mas a nível um pouco microscópio, não chega nem a ser microscópio, tá? Você consegue aumentar um pouquinho a visão. É um feixe de luz da janela que passa. É uma lanterna que você ilumina. Então, se você ilumina um pouquinho mais, você consegue já ver que não é solúvel. Então, ele é meio que o meio termo entre o macro e o micro, entendeu? O colóide, ele é o meio termo entre eles. E aí, ele vai estar em suspensão porque ele tá insolúvel nele, entendeu? O que eu tava te falando, ó. Por exemplo, ó. Então, neste momento aqui no ar que a gente tá, tá cheio de partícula de poeira que a gente não enxerga. Mas se eu pegar um laser aqui e apagar a luz e passar o laser aqui, eu vou conseguir ver essa partícula de poeira devido ao efeito tindão, tá? E aí, como eu falei pra vocês, a gente consegue ver as bolinhas mexendo assim, né? Você já viu isso que ia acontecendo, né? Tipo a poeira subindo e descendo assim, né? Aquilo é um movimento browniânico, tá? De boa, pessoal? Alguém tem outra dúvida? Tá? Tchau. Tchau. Obrigado.